Esse é o número um do Jornal do Senado. O jornal ainda tem o seu lugar e terá o seu lugar no aspecto da credibilidade. É um jornal que dá orgulho de imprimir. O jornal é hoje um veículo referência. O jornal marcou, marcou época. Eu acho que já está na história. Em 1995, o senador José Sarney assumiu a presidência do Senado. Ele trouxe o Fernando César Mesquita para coordenar o jornalismo. Fernando César viu aqui que tínhamos muitas condições de fazermos um trabalho de comunicação. Isso foi um projeto amplo. Eu apresentei ao presidente Sarney, a pedido dele, que tinha como escopo melhorar a divulgação do Senado, que era nenhuma. Era necessário mostrar o trabalho do Congresso. Era importante para a democracia. E pensamos num formato muito simples. Esse é o número um do Jornal do Senado. Ele era em A4 e com quatro páginas. Eu estava aqui, 20 anos atrás, quando uma equipe de jornalistas encarou o desafio de construir esse jornal. Foi um desafio marcado pelo trabalho, a coragem, o talento e a capacidade de enfrentar uma tarefa dura. Para a imprensa, em geral, foi uma coisa muito estranha. Porque todos os jornalistas de imprensa privada estavam acostumados com assessoria de imprensa. Assim como os senadores também. A imprensa não queria. Houve muitas críticas porque ela perdia o monopólio da informação. Os senadores eram decentes porque eles não acreditavam. Porque era um trabalho muito grande. O senador Antônio Carlos Magalhães falou que isso era o DIP do Sarney. O DIP era o departamento de imprensa e propaganda no tempo do Getúlio Vargas. E o Espírito de João Amin disse assim, eu quero apenas aquele clipe da Rádio Obrado. Ou seja, não acreditavam. Eu fui o primeiro editor do Jornal do Senado, juntamente com o Djalba Lima. Era uma equipe inicial muito pequena. Apenas dois editores. E um diagramador que era o Wesley Bezerra. Eu editei do número 1, que circulou no dia 4 de maio de 1995, ao número 3167, que circulou em fevereiro de 2010. Embora estivéssemos começando, naquelas primeiras edições, a utilizar o computador, a tecnologia era muito precária. As fotos, por exemplo, sairiam na edição do dia seguinte, eram colocadas dentro de uma caixinha de sapatos e levadas então para a gráfica. E no dia seguinte a gente tinha que apanhar aquelas fotos para fazer a nova edição do jornal. Era muito difícil, era muito desafiante, sabe? E nós não tínhamos estrutura nenhuma. E havia uma burocracia muito complicada no Senado. De repente você vem com um projeto desse tamanho para implantar, não foi fácil. Eu acho muito importante destacar a absoluta liberdade que nós tivemos sempre na edição do Jornal do Senado. A orientação era refletir realmente a atividade legislativa, era refletir o que estava acontecendo no dia a dia. A recomendação que nós recebemos foi não dar demasiado destaque às atividades do presidente do Senado e priorizar no noticiário as decisões da Casa, do Plenário e das Comissões. Ou seja, independência, nada de partidarismo e sem censura e sem edição. Aquilo que tinha sido dito era para ser respeitado. Comparo muito com o militar. É o soldado que vai lá, aquele que vai lá na frente de combate. Você disputa a notícia, você procura, você fuça, igual qualquer outro jornalista faz. E não é um trabalho menor, como muitos podem pensar por aí, porque é um trabalho que busca também o furo, que busca também a matéria exclusiva, que busca dar matéria antes de todo mundo. É um trabalho muito desafiador, porque a gente tem que todos os dias ter a preocupação de traduzir termos difíceis, leis complicadas, discussões sobre temas os mais variados possíveis para o nosso leitor. Nós temos um ritmo de trabalho, tem dias até alucinante, muito intenso. Somos pressionados por boas matérias, temos obrigação de produzir bons textos, bom material, rigor com apuração. O que a gente produz é que todos os veículos do país inteiro aproveitam. Hoje, vir trabalhar num veículo como o Jornal do Senado, como a agência do Senado, é vir trabalhar num lugar sério, num lugar onde se exerce um jornalismo sério. É prazeroso ver o Jornal do Senado, depois de impresso, já acabado, dobrado, saindo da casa, saindo da gráfica. Mas até esse momento rola um estresse muito grande. Os fatos dificultam a própria edição, você tem decisão, por exemplo, que acontece às vezes de madrugada, fica difícil de você até noticiar a conclusão dentro do jornal, que o jornal tem que circular no dia seguinte. Tem noites que se tornam curtas, a gente termina a impressão 4, 5, 6 horas da manhã, Mas eu acho muito legal, eu acho muito importante a distribuição dessa comunicação impressa pra quem não tem acesso. Uma das primeiras providências quando se montou o Jornal do Senado foi a distribuição. Passamos a distribuir o Jornal do Senado por correio. Ele teve grande aceitação, a gente chegou a ter um departamento de assinaturas, né? As pessoas enviavam e-mail, telefonavam pedindo pra receber o jornal, a gente mandava pra qualquer lugar do Brasil. O jornal chegava em lugares que comercialmente não era importante pra ninguém chegar. Então, muitas cidades, o jornal era o único impresso. As pessoas dependiam do meu impresso pras informações. Toda uma relação profissional, em que a única coisa que se quer de um parlamentar é informação, e informação precisa, segura. Desse profissionalismo, eu percebo que nós, jornalistas aqui do Jornal do Senado, nós não abrimos mão. A relação com o senador é uma relação complicada, porque também é uma relação política. Um erro que a gente não pode cometer aqui é o erro político, ou seja, a pessoa não pode dar uma matéria sem conhecer o cenário em que aquela matéria está sendo produzida. Tivemos sempre a consciência de que o jornal do Senado é o porta-voz oficial do Senado. Então, o veículo de comunicação do Senado não pode errar. A gente não tem o direito de errar, porque nós somos vigiados pelos senadores, nós falamos do trabalho deles. Então, qualquer erro que a gente comete, eles imediatamente percebem. E também a imprensa, que vive do nosso material. Você sempre vai dormir com aquela expectativa, qual vai ser a reação que o senador vai ter no outro dia em relação ao arbítrio que o jornalista teve ao editar o material. Nós nunca tivemos, nesse período todo, uma interferência direta de senador, nem do presidente, dizer coloque isso, não coloque aquilo, dê essa notícia, não dê aquela outra. O jornal, ele é isento e os senadores respeitam, eles refeitam muita isenção. Embora, muitas vezes, algum senador achava que a matéria dele não saiu tão bem como ele imaginava, eu gostaria que fosse. Só que nós temos 81 senadores e o espaço não era suficiente. Aqui nós temos uma linha a percorrer, não deixando foto de jornalismo, mas evitando aquelas fotos que venham a prejudicar a casa. Nós já tivemos questões menores, como uma foto, esse não é o meu melhor ângulo. Cada senador tem um jeito de ser fotografado, então eu acho que você tem que descobrir o jeito de fotografar o senador para que ele se sinta à vontade. Então a gente procurava sempre escolher fotos que mostrassem uma boa imagem do parlamentar. Aqui é uma coisa mais oficial, mas não impede de a gente fazer uma foto de jornalismo. Um relato de foto que eu fiz aqui, que eu acho que é muito importante, foi um tiro de taser que aconteceu na casa, que foi na votação do Código Florestal. Circulou o mundo, praticamente. Uma das manchetes que eu gostei de fazer para o jornal do Senado, quando o Betinho faleceu, o Senado promoveu uma sessão especial e nós criamos a seguinte manchete. O sonho de Betinho vive. Senado homenageia esperança. Uma que me chamou muita atenção foi uma edição que a gente fez sobre a abolição da escravatura, até por sugestão do nosso saudoso Duque, que foi diretor do jornal, foi editor do jornal durante muito tempo, em que nós fizemos uma edição como se nós estivéssemos fazendo o jornal no dia da abolição. Foi uma edição marcante porque ela inovou e foi uma edição bastante bonita. Vários fatos marcaram, teve a posse do Lula, que foi uma coisa que marcou, teve a morte do ACM, que eu cobri também, que marcou. A cassação do senador Luiz Estevam. Nós fechamos a edição, acho que umas quatro da manhã, mais ou menos, foi um fato que realmente marcou. Também marcou bastante. A da flexibilização da meta fiscal. Isso foi uma discussão muito longa. A sessão durou 17 horas. Conseguiram finalmente aprovar isso às 15 para as quatro da manhã. Então nós fomos o único jornal do mundo, o Bresso, que deu essa informação. Foram fatos que trouxeram a sociedade para dentro do Congresso e que geraram grande repercussão. Música Viver esses últimos 20 anos foi emocionante. Quem trabalha aqui viu as mudanças. Viu o país ser redemocratizado. E para um jornal como o do Senado, foi muito bom. Eu acho que o jornal do Senado cumpriu muito bem o seu papel. Ele é sintético, ele condensa, ele dá todos os fatos que ocorreram no Senado durante aquela semana. Talvez isso explique realmente o sucesso do jornal, a longevidade dele. O orgulho é que fomos pioneiros em tudo isso. Ele é uma referência para a comunicação pública. Hoje você tem os estados, o jornal das assembleias, você tem os jornais das câmaras de vereadores. Foi bastante inovador. O jornal ao longo desses 20 anos criou prestígio por conteúdo, por conteúdo principalmente. O jornalismo do país não poderia mais ignorar o que ia acontecer aqui dentro. É uma marca que segue presente nos 20 anos. É a imparcialidade. O critério, o cuidado na isenção e não ter nenhum parte PRI, não ter nenhum tipo de favorecimento, isso aí foi preservado durante todos esses 20 anos. O mundo inteiro está naquele dilema hoje, para onde vai o jornalismo impresso agora que tem a internet, com a notícia rápida, imediata, informação rápida, o jornalismo impresso vai acabar, as novas tecnologias, a internet, tudo isso, estão matando os jornais impressos. Eu acho que o jornal do Senado caminha cada vez mais para ser só na internet. Hoje está tendo tudo praticamente em tempo real, mas nem todos os discursos são aproveitados pelos jornais, muito poucos. E ali no jornal do Senado está registrado. Acho que o jornal tem esse papel de ser um resumo de tudo e dificilmente será superado. Acho que o jornal ainda tem o seu lugar e terá o seu lugar no aspecto da credibilidade. O jornal não dormiu no tempo, ele também evoluiu, eu acho que esse prestígio só se consolidou. O senador, ele gosta de ler o jornal do Senado e nas redações também. A gente tem que comemorar muito, porque não só pelo jornal ser o que é, mas por ele ter sobrevivido 20 anos. Eu acho que o jornal, em qualquer situação, ele já fez história porque ele já virou referência da sociedade brasileira. Música 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 Música